Você que joga tênis e acompanha tênis e consome, estuda um pouquinho e quer evoluir, você com certeza já ouviu falar que o tênis é um jogo muito mental. Mas o que quer dizer isso? Na verdade, quer dizer que o tênis é um jogo que ele é pensado o tempo inteiro. Os jogadores, eles colocam a cabeça para funcionar o tempo inteiro. E eles não pensam tecnicamente em como bater a bola, mas o que eles pensam é taticamente, na parte estratégica. É o que eu quero fazer com a bola. O como, ele acaba saindo de uma forma automática. Então, por exemplo, eu quero fazer um saque no iguais aqui, eu quero fazer um saque aberto. Eu não tenho que pensar em como bater na bola, isso já tem que estar automatizado. O que eu tenho que pensar é o que eu quero fazer com a bola, onde eu quero sacar, como eu vou tentar esconder um pouquinho melhor o meu saque para que o meu adversário não antecipe, não saia antes, não perceba antes como eu vou jogar. Então, essa parte técnica, ela já tem que estar um pouco mais automatizada. E daí sim, a gente entra num outro nível de jogo, que é pensar o jogo taticamente, que é o que os grandes jogadores ou os melhores jogadores fazem. Eles pensam taticamente o jogo inteiro. Então, eu, por exemplo, erro uma bola no 3x3, 30 iguais, eu tento um drop shot aqui, uma curtinha aqui da linha de base, erro essa curta na rede, por exemplo, a bola fica na fita. Eu não tenho que pensar tecnicamente em como corrigir o meu drop shot. Mas o que eu posso pensar taticamente? Eu posso avaliar o seguinte, pô, 3x3, 30 iguais. Não é a hora de eu arriscar um drop shot daqui de trás. É uma jogada muito arriscada para esse momento. Então, na minha cabeça, eu já corrijo, eu falo para o próximo ponto, eu vou jogar o 3x3, 30x40, eu já corrijo. Pô, tenho que jogar de uma forma mais simples. Tenho que jogar dentro do meu padrão tático e não inventar. Porque essas horas os jogadores acabam querendo fugir, muitas vezes, da pressão. E eles, com isso, acabam perdendo alguns pontos. Eles acham que são corajosos, mas na verdade é o contrário. A coragem está em jogar o padrão tático ideal nos momentos que eu mais preciso. E não fugir, eu tentar queimar uma bola num match point contra, queimar uma bola de direita na corrida, não quer dizer que eu sou corajoso. Muito pelo contrário, quer dizer que eu estou fugindo da pressão. Então, vai acabar o ponto agora. E daí eu acabo fugindo da pressão. Então, o tempo inteiro, eu acabo pensando taticamente. Tem um feedback instantâneo do que acontece. Então, se eu tento determinada jogada, eu vou ver se a minha bola funcionou, se não funcionou, se ela entrou bem. E eu já posso avaliar, pô, eu estou arriscando demais, estou arriscando de menos. Estou só passando a bola e o meu adversário está comandando os pontos. Eu tenho que tentar dar um passinho mais para frente, jogar um pouquinho mais próximo da linha, para que eu consiga pegar essa bola um pouco mais cedo e não perca tanto espaço na quadra. E o tempo inteiro, eu tenho que tentar jogar com mais altura. Tenho que tentar ser um pouco mais cauteloso na devolução. Às vezes, sair com essa devolução pelo centro da quadra, para eu jogar o maior número de pontos. Ou eu posso tentar ser mais agressivo na hora do segundo saque do meu adversário, que tem um segundo saque mais fraco. Enfim, o tempo inteiro, eu vou buscando soluções táticas e avaliando o que acontece durante o jogo. Então, se o meu adversário, eu percebo que ele perde um pouco a confiança no backhand, eu posso, antes de um ponto, me programar para tentar explorar um pouquinho mais o backhand dele. Então, se ele perde um pouco de confiança no forehand, que também acontece bastante, eu posso tentar movimentar, posso jogar alguns slices no forehand dele, posso jogar algumas bolas sem peso no forehand dele, para que eu utilize isso a meu favor. E não fique sempre jogando de qualquer jeito, de acordo com o que vem na minha cabeça na hora. Mas, sim, o tempo inteiro. E acabou o ponto, eu reflito outra vez. No tênis, a gente tem esses 20 segundos entre um ponto e outro. Muitas vezes, a gente pode ir até a toalha, secar o rosto, voltar. A gente tem esse tempo para utilizar, para pensar na próxima jogada. Nas viradas de games, a gente tem um minuto, um minuto e meio. Então, a gente pode utilizar isso para ver se a gente tem que fazer algum ajuste estratégico durante o jogo. Pô, eu estou jogando, eu estou forçando demais as jogadas, eu estou errando muito. O que o meu adversário está fazendo? O que eu estou fazendo que está funcionando? O que não está funcionando? E isso a gente vai ajustando o tempo inteiro. Então, a gente tem que aproveitar esse tempo que a gente tem nas viradas, entre os pontos, para que a gente consiga ir pensando taticamente e definindo bem a maneira de jogar. E não fique ao acaso, porque assim as nossas chances acabam diminuindo.